Mais uma conquista, mais um título Estado Nacional, que o Andirá vai disputar em 2022. A herança que você está deixando, porque vai para o Imperador Galvez, isto é, depois da copinha. É, depois da copinha a gente vai estar se representando no Galvez, mas Deus é bom demais Chico, só a gente sabe que... A dificuldade que a gente passou quando a gente iniciou esse projeto ali no Andirá, agradeço muito ao Afonso, todos os membros da comissão técnica que, quando era para carregar areia lá no campo e estar tapando buraco, esses meninos do sub-17, eles iam para lá comigo Chico. O treino às vezes era de tarde e eles iam de manhã comigo lá, para a gente estar cuidando do campo junto, que é onde a gente estava e iria treinar à tarde. Um belíssimo jogo, a gente não desistiu, né? Com certeza. Eu tinha certeza que ia ser mais um jogo muito difícil, o time do Galo muito qualificado. Então, de parabéns também pelo belíssimo trabalho que eles vêm desenvolvendo nessa temporada, chegou praticamente chegando em todas as finais e eles nunca vendem em barato essa vitória, né? Eu queria agradecer a todos que nos apoiaram desde o início do projeto, o Aden, o Paranorte, o Seu Geraldo, e agradecer à Blue Fit Academia que está lá nos cedendo lá para fazer a musculação de graça. Agradecer também lá ao Grupo Recall que nos dá todos os dias a água e o gelo, tão simples, mas faz uma diferença muito grande que eu não tenho condições de manter isso. Nosso presidente também não tem. E são esses mínimos detalhes tão pouco dos nossos empresários, porque quando eles ajudam a gente consegue desenvolver um trabalho desse, esse monte de talento aí que a gente está tentando desenvolver e prepará-los para um dia chegar no futebol profissional do nosso estado. Oquinho, deu para a gente perceber que além de você ter o time na mão, você também tem os integrantes da comissão técnica na sua mão. É desse jeito que você quer dirigir o Imperador Galvez? É desse jeito que você vai comandar o Imperador Galvez? Chico, eu acho que todo ambiente de trabalho, para ele ser saudável, você tem que se sentir em casa, tem que ser um ambiente onde você tenha prazer de estar nele. E eu afirmo, eu nunca trabalhei com um grupo. Fui treinador em 2016, uma curta temporada no Galvez, a convite do Ozeal na época, fiquei dois, três meses lá como treinador, mas ainda era jogador profissional. Mas o ambiente nosso no Andirá é muito leve, é muito bom. Dá prazer, Chico, a gente sair de casa, passar a tarde lá dando treino, passar a manhã inteira dando treino, só vai em casa para almoçar e volta. E é tão prazeroso, Chico, que esse trabalho é voluntário de todos nós. Todos são pais de família, deixam suas famílias em casa e vai lá. Isso não é fácil, Chico. Também nos outros times, eu tenho certeza que são trabalhos árduos e voluntários também, que essa é a nossa realidade, mas é um prazer muito grande estar no dia a dia, tanto com essa comissão técnica como com os atletas, Chico. Eu só tenho a agradecer a eles. Às vezes as pessoas falam, ah, o Quinho, o Andirá, mas é porque a gente está à frente. Mas tem muitas pessoas, Chico, que fazem com que essas coisas aconteçam. O Civaldo, toda a questão de documentação, ele não dá dor de cabeça pra gente, o Civaldo resolve. O Estevam todo dia vem lá do Quinariche, me ajudar a dar treino. O Éden já é um policial federal aposentado, nem precisa estar mais, mas todo dia está com a gente lá. O professor Maico, trabalho voluntário também na preparação física. O nosso presidente, que faz tudo pelo clube, desde a rouparia quando é necessário lavar. Às vezes me perguntam, quem é o roupeiro do Andirá? Sou eu e o nosso presidente, pra você ter uma ideia. Então são pessoas, até peço perdão se estiver esquecendo alguém, tem a Ionara, fisioterapeuta, que é trabalho voluntário também, tem sido brilhante o desempenho dela com a gente nas casas dos meninos fazer atendimento. O professor Bruno tem desempenhado várias funções lá. Treinador de goleiro, treinador do Sub-11, ele é um faz tudo. O professor Esmeu nos ajudou no Sub-15. O professor Léo está desenvolvendo um trabalho maravilhoso no Sub-13. Então é uma equipe muito qualificada, Chico. Muito qualificada, de pessoas de boas intenções e de muito caráter. Então tem sido um ambiente que é prazeroso estar lá. E assim eu espero que a gente possa, por onde passar, conseguir fazer com que o primeiro trabalho nosso em qualquer clube tem que ser isso. Eu acredito que é um desempenho de gestão do treinador, da comissão técnica. Eu espero conseguir fazer a mesma coisa também lá no Imperador Galvez. Obrigado e boa sorte. Obrigado, Chico. Daí o comandante Quinho Brito.